O braço! O braço! Sempre a porra do braço! Sigurd, isso é uma ilusão. Um truque. Parta agora comigo e volte para a Inglaterra. Nosso povo precisa de nós. Não. Sou um ninguém naquele mundo. Aqui eu sou alguém. Poderoso. Capaz. Um deus. Talvez viva para sempre. Aqui não posso morrer. Vacas morrem. Família morre. Você deve morrer. A única coisa que nunca morre é a reputação da pessoa que morreu. Aqui você não tem reputação, mas lá fora não é tarde demais. Todos os dias, a mesma guerra vazia. A mesma vitória é vã. Derramando sangue com gosto de água e cheiro de grama. Você conhece batalhas reais. Glória real. Não é isso aqui. Você sabe disso. Sei que sim. Irmão, é hora de ir embora. Estou destinado a te seguir por toda parte? Até o fim da minha vida? Tudo bem. Vamos. Não, você fica. Não te dou permissão para partir. Não, não é isso aqui. Por que ir embora? Uma glória que botou tanto para encontrar. Me acompanhe. É uma honra caminhar ao seu lado, Eivor. Sua reputação será cantada por guerreiros para sempre. Você que carrega a Marca de Lobo, que esteve à beira da morte, mas revidou. Derramou o vinho corvino da batalha para pintar reinos de escarlate. Matou os reis e os coroou como bem entendeu, sem se curvar a ninguém. Manteve-se firme onde seu irmão tropeçou. E assim mesmo foi ajudá-lo. Abateu grandes inimigos em seu breve tempo. Você merece seu lugar aqui, Eivor. Aproveite. Para o lado. Meu povo precisa de mim. Eu te dei tudo o que você queria. Tudo o que você precisava. Você não me deu nada. Foi tudo eu. Mas eu abri seu caminho. Guiei seu machado. Era uma mosca, zunindo no meu ouvido. Como ousa me renegar? Tudo em que acredita se agita à sua frente. E você questiona tudo. Questiona os próprios deuses. Me enfrente. Não ouça se relaxar. Seu salão dos mortos não passa de um sonho. Não passa de um sonho? Um sonho é tão real quanto qualquer coisa aqui. Sonhos não inspiram. Sonhos não nos deixam veciosos. Não impulsionam os homens para suas maiores falhas. Então eu cansei de sonhar. Seu lugar é aqui. Comigo. 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 E aí, de pé. E aí, de pé. Não me dê as costas. Eu não quero fugir seu destino. 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 Você não é nada. Comigo, você tem sabedoria. Glória! Poder! E aí, de que mais precisam? E todo o resto. E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino? Eu não quero fugir seu destino. Eu não quero fugir seu destino. E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino? E aí, de que mais você tem um destino?